Hoje nós estamos com duas profissionais da área de assistência social, elas estão de Cuiabá, que é a Letícia Arruda e a Adriana, duas grandes especialistas e experientes dentro da área social, onde nós entramos em contato com elas e pedimos com que elas viessem para dar essa capacitação, essa experiência para a nossa equipe, porque a gente está com a equipe que estão entrando agora, algumas pessoas, e que precisam ter essa capacitação, esse conhecimento de como trabalhar com nossas crianças, de como trabalhar com os grupos, que são grupos que atendem tanto o CRAS como o Serviço de Convivência, que são crianças, são idosos, são grupos de pais. Então, assim, é muito importante dar essa capacitação para a equipe de assistência social, porque eles vão estar levando a campo um melhor atendimento, uma melhor assistência, essas famílias que vivem em estado de vulnerabilidade, que são famílias público-alvo, onde a gente atende. Então, o principal objetivo é justamente isso, trazer maior qualidade para as pessoas que precisam da assistência social no município. Isso, com certeza. Qualidade para essas famílias e experiência para as nossas profissionais, onde precisam, onde com o passar do tempo, dos anos, vai aprimorando mais os conhecimentos, vai modificando a forma de trabalhar, principalmente dentro da área social, onde a gente lida com famílias, com crianças, com os idosos todos os dias. Agora, hoje, devido a essa capacitação, o serviço de assistência social está paralisado, atendimento ao público. Quando que retorna? Até que horas que vai ficar paralisado? É o dia todo? Como que vai ser? Então, hoje a nossa capacitação vai ser o dia todo. A secretaria, assim como o CRAS, assim como o serviço de convivência, ele não vai estar funcionando hoje, mas amanhã normaliza. A gente pede a compreensão da população, o que vai até a secretaria, o que vai até o CRAS ou vem até o serviço de convivência. Nós não vamos estar funcionando na data de hoje, mas amanhã a gente já normaliza, o atendimento é normal. E a gente pede a compreensão em relação a esse não atendimento na data de hoje, mas vai ser por um benefício positivo, para um melhor atendimento a todos vocês. Essa capacitação vem atender uma demanda da nossa política de assistência social, onde nós buscamos aperfeiçoar os nossos trabalhos, os serviços voltados para a população, que vem procurar cotidianamente melhorias das suas condições de vida. Então, nós estamos hoje discutindo estratégias, serviços, a melhoria, a profissionalização dos profissionais que estão na ponta recebendo esses usuários da nossa política de assistência. Sabemos que o curso começou agora pela manhã, vai se estender aí até a tarde, mas até o momento, qual que é a avaliação que você faz a respeito da participação do pessoal que está envolvido, imbuído aí na assistência social? A participação está sendo bastante positiva, porque nós estamos discutindo metas, a forma de atendimento, melhorias dos serviços, o que podemos avançar, os desafios também que nós encontramos na implementação da execução dos serviços. Então, está sendo bastante positiva. Acredito que até o final do dia, a avaliação venha atender as metas propostas pela capacitação. Então, vamos lá.